Salve, salve galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucan USA. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo e já ativa o sininho de notificação pra que o YouTube avise você todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Deixe o seu like pra fortalecer aqui no vídeo, beleza? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, o meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, arroba lucas.ocastilho e meu Facebook, Lucas Castilho. Me segue aí que a gente vai bater um papo, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito desse vírus que tem tanto atrapalhado a humanidade nos últimos dias. É claro que com certeza você já deve estar informado sobre algumas questões, só que dia após dia situações novas aparecem, decretos novos aparecem, tanto do presidente dos Estados Unidos quanto do governador do estado de Massachusetts. Então eu quero atualizar um pouquinho vocês como está a real situação nesse momento aqui nas regiões de Boston, no estado de Massachusetts, beleza? Se você gostar, não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo. Bora pro vídeo! Pessoal, aqui ó, já cheguei aqui nos primeiros lugares que, pelo que eu tenho visto, tem estado muito, muito vazio em termos de mercadoria, enfim. Vamos dar uma olhada como que tá lá dentro. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, ó. Essa seção aqui do Dollar Tree é a seção que vende essas coisas, esses tipos de desinfetantes, de clorox, essas coisas que ajudam no combate aí de desinfetar os lugares. Como é que tá o lugar? Não tem nada nas prateleiras praticamente, considerando que isso aqui, gente, sempre, sempre tá lotado de mercadorias. Olha como é que tá isso. Cara, olha o estado disso aqui, gente. Meu Deus, parece que eu tô naquele filme de apocalipse zumbi. Não tem quase nada, velho, quase nada. Me diz o que você tá vendo aí. Aqui ainda tem algumas coisinhas. Gente, isso aqui é Dollar Tree, tá? Tudo por um dólar. A galera veio e saqueou aqui praticamente, velho. Levou tudo, mano. Olha isso. E como eu falei, gente, essas geladeiras aqui, essas gondolas, tudo normalmente tá sempre cheio, sabe? Olha, aqui é a parte que tem mais coisas, mas olha isso. Olha o lugar, gente. Parece literalmente um apocalipse zumbi, cara. Mano, olha um monte de caixa ali. Meu Deus, que bagunça. Gente, deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês. Eu tava observando aqui algumas pessoas comprando e parece que as pessoas, elas olham pros produtos e falam assim Meu Deus, isso aqui é meu e eu preciso disso aqui. Cara, as pessoas tão desesperadas, mano. As pessoas tão ficando doidas. Eu não filmei o corredor que tem mais pessoas pra não expor e tal. E, enfim, mas as pessoas tão comprando como se não houvesse amanhã, né? Gente, ó, coisas que o pessoal gosta de socar também é isso aqui, ó. Porque isso é fácil de se estocar, ó. Porque essas batatas aqui, ó. Tá vendo? Já tá quase vazio. Gente, olha a parte aqui de produtos de higiene, olha. Bem vazio também, cara. Isso por se tratar de Dollar Tree, nunca tá assim, gente. Desse jeito que tá aqui, nunca, nunca. Olha quantas gôndolas, quantas partes vazias. Quantas partes sem nadas, cara. Mano do céu. Pessoal, tô saindo aqui do Dollar Tree agora. Como vocês puderam observar, realmente tá muito vazio. E, assim, em termos de questões de comida, de higiene, coisas que vendem aqui, não tem nada. Bom, vamos agora lá no Walmart pra gente dar uma olhada como que tá a situação por lá. Olha como o dia tá bonito hoje, pessoal. O vidro tá sujo. Não dá pra ver muito bem, mas, ó. Já estamos aqui no Walmart, guys. Vamos nessa. Aqui, ó. Primeiro corredor que eu entrei aqui. No Walmart. Olha como estão as prateleiras. Percebe que são as prateleiras, pessoal? Dessas coisas que são facilmente estocáveis. Olha como é que estão as prateleiras, gente. Vazias. Sem nada. Cara, é um caos. Ó, essas partes de enlatados aqui, ó. Repara que tem uns aqui que tá bem... Alguns danificados e tal. Mas, ó. O pessoal tá comprando com força mesmo. Você pode ver que você acha só a sobra, ó. Só tem o que sobrou aqui. Literalmente, ó. Literalmente, as sobras, ó. Olha isso aqui, gente. Ó. Todos esses enlatados a galera comprou com força. Comprou com força mesmo, ó. Não tem mais nada, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui do outro lado pra vocês. Olha aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Nada, 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 nada. Olha isso. Pra cá tem um pouquinho ainda. Um restinho, mas ali é molhos, parte de molhos e tal. Ó, aqui, ó. Cara, dá só uma olhada como é que tá o corredor com a parte de produtos de limpeza. Olha isso, gente. Não tem mais nada, cara. Precisava comprar um sabão, uns negócios aqui. Eu vou comprar o quê? Olha isso. Eu vou ter que ficar com o que restou aqui, ó. De uma ou duas marcas só. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Gente, e pode ver que até lá o final, ó. Aí aqui também, ó. Aqui era a parte onde ficava os clorox, as coisas assim, ó. Olha isso, gente. Acabou tudo, tudo, tudo. Não deixaram nada pra mim. Sobrou algumas coisas ali que eu não sei o que é o certo. É, se você quiser comprar congelados, é só você vir aqui e pegar o seu. E vir colocar aqui no seu carrinho e levar pra sua casa. Porque não sobrou mais nada, velho. Olha isso. Tem umas pecinhas aqui de... Essa linguiça aqui. Gente, tudo. Isso aqui, pessoal, a gente fala assim porque isso aqui normalmente... A gente não tem o hábito, né, de vir dessa forma, assim, sem nada. Vazio, praticamente. Vou pegar um leite aqui, ó. Um galãozinho de leite. Não tem mais nada. Nada de leite. Vai ficar na vontade só o leite. Sem leite, sem sucos. Olha as partes dos sucos aí, ó. Acabou, gente. Acabou. Tem umas partezinhas aqui de umas vitaminas, um negócio assim que eu vou colocar no leite. Estreco meio doido, mas, ó. Olha lá. Acabou tudo. Acabou tudo, gente. Acabou tudo. Aqui tem umas bebidinhas do Starbucks. Uns frappotinos. Mas só, cara. Tá faltando muita coisa. Falei pra vocês. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que, tipo, assim, sei lá, velho. O mundo tá acabando. Quando você entra num lugar, assim, e você se depara com isso, não tem nada, cara. Eu queria comprar um leite aqui agora. Que, de fato, eu queria comprar leite. E não tem leite pra comprar. A gente procurou água. Não achamos água aqui também. Tipo assim, tá tudo faltando. Às vezes você acha uma gôndola ou outra que tem uma coisinha ou outra, mas tudo faltando. Tipo assim, cara, um negócio absurdo. É muito estranho você vir e ver isso tudo, sabe? Se você quiser salgadinhos, você vai ficar querendo. Porque você também não vai encontrar. Cara, olha isso aqui, ó. A parte dos salgadinhos, gente. Tudo furado também, velho. Sem novidade por aqui, gente. Eu tava investigando aqui se esse corredor realmente era daquilo que eu tava imaginando que era. Vocês não vão acreditar como que tá o corredor da parte que tinha papel higiênico, cara. Se liga nisso. Olha isso aqui, gente. Essa parte aqui era a parte que tava com papel toalha. Olha aqui, ó. Tudo vazio. Tudo vazio. Vazio, 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 vazio. E essas partes aqui eram as partes com papel higiênico, ó. Até lá na frente, ó. Sem nada, gente. Nada de nada de nada. Aqui tinha umas partes... Aqui nessa ponta aqui era a parte descartável. Também, ó. Mais nada. Tudo vazio. Gente, esse espaço aqui, ó, era um espaço com águas, ó. Espaço que tava com um pallet cheio de águas aqui, ó. Agora você vê que não tem na dica de nada. Se a gente quiser, vai ter que achar outro lugar que tenha. Coisa que eu acho bem difícil de acontecer agora. Gente, parece que quando eu tô num lugar assim, e vocês sabem que se você tossir ou algo assim, as pessoas vão te olhar estranho. Parece que tá tendo uma vontade de tossir agora. Que aí você fica tipo assim, você tá perto das pessoas, as pessoas já te olham meio... Meu Deus, os caras devem estar doentes. O corredor dos pães aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro pães. E cinco ali, ó. Perdido, ó. Até lá a ponta, lá, ó. Tem mais nada. Nada, 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 nada. Essa parte aqui era tudo de pão. E pão, é lógico que a galera arrebentou de comprar, né? Pessoal, aqui, ó. Essa parte aqui tinha batatas, ó. Ficava as batatas aqui, ó. Lotado de batata. Era pra estar, né? E olha como é que tá aí, ó. Vazio também. Sem novidade, pessoal. Essa parte aqui, ó. De batatas, legumes assim. Vazio. Pessoal, seguinte. Tô saindo aqui do Walmart agora. É... Precisava comprar algumas coisas também, mas... Realmente não consegui encontrar papel higiênico, água. Coisas principais assim você não encontra. Em geral, tá faltando muita coisa. Muita coisa mesmo. Precisava comprar. Fiquei na mão. Vou ter que procurar um outro mercado. Porque, de fato, a situação tá ficando complicada. Pessoal, aqui, ó. Vim aqui no Stop Shop agora. Outra rede de supermercados aqui nos Estados Unidos. A gente dá uma olhada como é que tá as mercadorias aqui. Se tá faltando bastante coisa ou não. Enfim. Vamos lá comigo, gente. Seguinte, ó. Esse espaço aqui era pra estar com águas, tá? A gente tá no corredor das águas. E, como você pode observar, está em falta. Água está em falta. Eu achei água aqui, Isa. Vem cá. Vem cá. Gente, parece que eu achei água aqui, ó. Vem ver. Olha aqui, ó. Achamos água, gente. Oh my God. Isso aqui é ostentação, ó. Isso é ostentação aqui nos Estados Unidos agora. Pessoal, isso aqui é aqueles galão, né? Aqui, normalmente, o pessoal não tem muito costume de comprar, sim. Mas, olha lá, ó. R$12,99. Tá custando. Tá caro, hein? Tá caro. Eu achei que deve, o quê? Vem 20 litros de água? Pessoal, então nós estamos em outra rede de supermercado. Vocês viram que a gente achou ali algumas águas, enfim. Mas, felizmente, tá tudo faltando mesmo. Essa é a realidade. E agora a gente tem que procurar outros supermercados, até achar, enfim. É lógico que com muita dificuldade, eu acredito, tem essa esperança de que você ainda consiga achar uma coisa ou outra. Aí, pessoal, mais um corredor aqui, ó. Que era pra ter papel higiênico, papel toalha, essas coisas assim. Como você pode observar, não tem nada. Bom, galera, é o seguinte, já tô aqui dentro do carro. Como vocês puderam ver aí no vídeo, a situação aqui, realmente, ela tá bem crítica. Essa semana, o presidente Donald Trump decretou estado de emergência nos Estados Unidos. Então, as coisas, a cada dia que passam, tem piorado. O governador de Massachusetts já tinha decretado também estado de emergência. Ou seja, está proibido, a partir dessa semana, qualquer ajuntamento superior a 25 pessoas dentro de um lugar. Então, um mercado que não seja um hipermercado, não poderá receber mais do que 25 clientes. Restaurantes só poderão vender comida para delivery ou, se você for retirar, para levar. Não poderão mais servir comida lá dentro. Então, muita coisa tá mudando e, a cada dia, isso tem piorado. Pessoal, é isso. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho pra vocês como é que tá, realmente, a situação nesse momento aqui nos Estados Unidos. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, assim nós finalizamos. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe aí com um amigo. Até semana que vem.